Graças a Deus! E assim diz o Senhor, nesta palavra em Isaías 59, Isaías 59, o Senhor te diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém? A mão do Senhor não está encolhida, meu amado, nem o seu ouvido agravado, para te socorrer, para te atender. Amém? O Senhor sempre está à tua disposição. Se assim você, eu ou você, estivermos fazendo a vontade dele, buscando a presença dele, não tem como ele não estaria disponível para nos atender. Quando nós estamos debaixo da obediência, Deus está disponível sempre a nos socorrer, a nos ouvir, a nos atender. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique com esta palavra para o teu coração. Então... Amém? 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 Amém?